Qual é o som do céu? Qual é o som do céu? Quero ouvir Feche os seus olhos Nada mais pode te conduzir tão profundamente ao coração do Pai Quanto ao seu próprio coração de filho Então feche os seus olhos Qual é o som do céu? Busque dentro de você a eternidade que ele colocou Como eu poderia me esquecer de onde eu vim Se tudo aqui aponta pra você Como Tenho saudade do céu Então volta, meu amado Então volta Então volta, meu amado Porque temos saudades do céu Então volta, volta Deixa seu coração clamar pela volta Sinto que nos próximos minutos nós precisamos Mergulhar na presença Sem depender do som e da música cantada Da letra cantada Mas num movimento puramente espiritual Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e honrar a presença E ser conduzido de forma espontânea E ser conduzido de forma espontânea Na eternidade que habita dentro de você Ele não está longe Ele não está longe Ele não está longe Ele não está longe Anjos Cantem o nome dele Cantem o nome dele Me encontrar Me encontrar Oh, deixa eu te encontrar Oh, me encontrar Oh, deixa eu te encontrar Oh, anjos Cantem o nome dele Tudo aqui Tudo aqui Tudo aqui Aponta pra ti, meu amor Então volta Oh, anjos Cantem o nome dele Oh Oh Eu só quero cantos nesse lugar Oh Ver que eu sobra Ver que eu sobra Ver que eu sobra Oh Pelos dois cantos desse lugar Me leva Mais um Oh Me leva Mais um Tudo em mim Tudo em mim Aponta pra ti Oh Te dá Mas tudo Tudo vem de ti E volta pra ti Tudo vem de ti E volta pra ti Tudo vem de ti Jesus 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 Jesus